Estamos aqui em Artur Nogueira para apresentar para você o mais novo empreendimento do Grupo Pura, Construtora e Incorporadora. Não é isso mesmo, Vitorina? É isso aí, Guilherme. Temos o prazer em apresentar o mais novo bairro planejado aqui de Artur Nogueira, o Residencial IPs. Ele é composto por quatro condomínios fechados e independente e conta com ampla área de lazer, piscina, academia, salão de festa, salão de jogos e churrasqueiras. Artur Nogueira e Região ganhou um novo empreendimento registrado e aprovado. Casas em condomínios fechados com mais de 75 metros quadrados, ao lado dos melhores condomínios da cidade. Sem contar a portaria 24 horas que vai trazer toda a segurança que a tua família precisa. E para falar um pouco sobre cada unidade, o André a gente já está esperando para explicar para você. Aqui a planta é maravilhosa, duas vagas de garagem, sal e cozinha integradas, lavabo, todos os quartos com suíte e um quintal maravilhoso para você montar a área gourmet dos seus sonhos. E as condições estão imperdíveis e os corretores estão aqui, prontos para te atender. Venha conhecer o decorado. Estamos aqui na Avenida Floresta, 1214, em Artur Nogueira. Venha, não perca a oportunidade. Você que quer morar ou investir na região, aproveite o lançamento e negocie direto com a incorporadora. Você que quer morar ou investir na região, aproveite o lançamento e negocie direto com a incorporadora.